Olá pessoal! Nesse vídeo mostraremos em quais situações a mensagem falha no login é apresentada e o que pode ser feito para solucionar o problema. Primeiramente vamos dar um exemplo em que a mensagem é exibida. Acessaremos a opção gerenciar dispositivos, adicionar, vamos definir um nome para o dispositivo, vamos colocar o endereço de IP do DVR, sem HTTP na frente, sem porta no final do endereço, vamos colocar a porta de serviço, mas para simular a falha vamos colocar outro número qualquer. Vamos inserir o usuário administrador, a respectiva senha e o número de canais do DVR. Vamos clicar em salvar. Vamos em voltar, visualizar e tentar abrir a imagem do canal 1. Apareceu a mensagem falha no login, pois a porta inserida é inválida. Vamos acessar as configurações do dispositivo novamente e colocar a porta de serviço configurada no DVR. Vamos clicar em OK, voltar, vamos em visualizar e vamos tentar abrir novamente a câmera 1. Conectou normalmente. Agora vamos citar os casos em que a mensagem falha no login é exibida. Essa mensagem pode ser exibida quando o dispositivo for cadastrado incorretamente, quando o smartphone ou tablet não possuir acesso à internet, quando o acesso ao DVR não estiver funcionando, por exemplo, com a porta de serviço fechada, faltando o redirecionamento, e quando houver alguma limitação na conexão 3G da operadora. Nesses casos, é importante confirmar se o dispositivo foi cadastrado corretamente, conferir se o smartphone possui acesso à internet, verificar se o acesso remoto ao DVR está funcionando e testar o acesso através de uma rede Wi-Fi. Salientamos que quando o acesso é realizado na mesma rede em que o DVR está conectado, o DVR deve ser cadastrado no ICIC-5 com o endereço de IP do DVR. Caso o acesso seja realizado de uma rede externa ou 3G, cadastre o DVR com o endereço de IP válido ou nome de domínio. Caso você tenha alguma dúvida sobre como cadastrar um dispositivo no ICIC-5, acesse o nosso vídeo específico sobre esse assunto. Bem, pessoal, esse foi o vídeo feito para esclarecer em quais situações a mensagem falha no login é exibida. E o que fazer para solucionar? Se você gostou, nos ajude compartilhando, dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Até logo!